Oi gente, aqui é a Raffi e esse é mais um vídeo do canal. Galera, ignorem que eu estou assim, tá? Porque eu estava gravando... Tec-tecs. Tô ficando profissional, vocês não tem noção. Tô brincando profissional, não? Mas o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito legal, que faz tempo que as pessoas estão pedindo, com as pessoas, não todo mundo, né? Mas algumas estão pedindo pra eu fazer esse vídeo, que é nada mais, nada menos. Pra quem não sabe, eu sou uma miss. E eu acho que eu nunca fiz esse vídeo, eu nunca mostrei aqui da minha vida, nunca contei um pouco. E eu vou mostrar todos os concursos que eu participei, que foram dois. Mas eu vou mostrar e falar um pouquinho, se você tem vontade de ser modelo. Eu vou falar em específico de concurso, tá? Porque eu vou explicar pra vocês um pouco... Me desiludiu um pouco, mas foi muito bom os que... Me realizei com os que eu participei, então pra mim eu fui feliz e pronto. Vocês vão entender um pouquinho. Então deixar muito like que eu vou mostrar, vou contar algumas coisas polêmicas, porque vocês sabem que dentro desse meio tem muita coisa. Lembrando que saibam de um canal toda terça, quinta, sábado e domingo às 11 horas. Coloquem nos comentários tudo o que vocês querem de vídeo, tá? Vem trazer esse aqui, que é um pouco diferente. Tá muito calor aqui, pelo amor de Deus. Contar pra vocês um pouquinho. E reagir aqui, vou mostrar alguns vídeos, algumas coisas. E é isso, galera. Acho que eu nunca contei essa parte da minha história aqui. Porque isso também foi o meu começo, entendeu? Aqui, tanto pra eu ver que eu queria, tipo, trabalhar com internet, aparecer foto, enfim. Isso foi muito importante também pra minha vida agora, pra minha carreira. Então é isso, bora. Vamos que eu vou contar várias perguntas. Eu vou falar, vou responder várias coisas polêmicas aqui, tá bom? Então vamos lá começar a responder. Rafa, você é Miss? Quantos concursos você já participou? Eu sou Miss Londrina Team. Fui 2019, mas uma vez Miss sempre Miss, né gente? Miss Londrina Team 2019. E primeira princesa do Paraná. 2019 também. Eu sempre quis, sempre gostei. Eu era muito tímida, então eu tinha muita vergonha. Mas eu sempre tive essa vontade. Desde pequena eu comecei desfilando pra algumas lojas. Mas porque eu gostava e gostava de tirar foto. Só que meus pais nunca deixaram eu entrar em agência de modelo. Deixam um pouco de medo. E agência de modelo e nem falta de concurso. Daí, eu queria participar do Miss Londrina. Só que minha mãe tava meio com medo. Meu pai também. E ia cair bem no dia do vestibular, porque eu tava no terceirão. Daí, eu cancelei. Eles tinham deixado. E não deixaram mais, porque eu não ia poder perder o vestibular pra participar do concurso. Só que daí, eu falei pra mulher e várias outras meninas falaram também. E muita gente não ia participar por causa do vestibular. Então, acabou que cancelou. Tipo, eles mudaram a data. E daí, eu fui. Só que eu fui, gente. Sem contar pra ninguém. Eu vou abrir, tá? Nos meus destaques. Tanto que, ó. Vocês vão acompanhar aí. Sim, porque eu ganhei. Eu sou o Miss Londrina, no ano de 2019. Gente, eu tô muito feliz. Sério. Nossa, eu quero agradecer pra todo mundo que me ajudou. Que veio até aqui comigo. Gente, eu tô muito feliz. Mas não cai minha ficha ainda. Ignora o churro gritando, tá? Ó, gente. Ela tava morena. Deu uma... Gente. Deu uma... Deu uma... Que eu ganhei. E a minha professora... Eu só fiz aula de passarela. Eu não fiz... Não fiz... Nada de... Com o meu nome. Esqueci, gente. Gente, esqueci o nome. Coisa de... Curso de modelo. Tipo... Ah, esqueci. Vocês entenderam. Vamos lá. Aqui, ó. Daí, o que que aconteceu? Eu fui quieta. Ninguém sabia. Nenhuma das minhas amigas sabia. Porque eu, tipo... Não queria falar, entendeu? Tipo, se desse, deu. Eu nunca tinha participado. Fiz aula. Me dediquei. Tava fazendo dieta. Fiz tudo bonitinho. Me cuidei. Fiz tudo certo. Só que eu fui quieta. E eu nem imaginava que eu ia ganhar. Porque eu nunca tinha participado. E, ó. Vou mostrar. Pera aí. Será que... Aqui, ó. O meu desfile. Ela tem 17 anos. E apoio da Betel Veículos. Rebringos. Blessing. Daí, o que que aconteceu? Eu fiz o desfile. Todo bonitinho. Fiz aula. E eu ganhei. Tipo, eu não acreditava. Tipo, real. Olha aqui quando eles chamaram. Vou gravar a tela aqui pra vocês. Gente, porque eu realmente... Eu não tava com expectativa. É... Óbvio. Eu queria ganhar. Só que se eu não ganhasse, tudo bem. Foi uma experiência. Entendeu? E quando chamou, eu falo que esse foi o melhor concurso que eu fui. Porque, tipo, eu tava... Eu fui... Cheguei muito do nada. Entendeu? E eu nem acreditava. Ó, eu era número 7. Vamos lá. Vamos lá. Misty Londrina 2019. É a candidata de número 7. O que aconteceu? Eu sou a senhora. Eu sou a senhora. Oi, filha. Ai, gente. Que saudade. Olha, eu até me... Tô me vontade de chorar. Os meus pais gritando. Eles sempre comigo, né? Mesmo com medo. Eles me deixaram, me apoiaram. E foi incrível. Sério. Esse foi o curso que eu mais me realizei real, sabe? Tipo, foi muito... Tipo, foi muito legal. Foi muito emocionante. Tanto que eu fiquei... Ali não aparece muito. Mas eu fiquei parada, tipo, um tempo, assim. Porque chamaram o meu nome. Eu não tava acreditando. Eu ficava, tipo, assim. O que que tá acontecendo? E, gente, eu juro. Eu não acreditava. Depois eu contei pra todo mundo. Ninguém tava entendendo nada. Tipo, como assim você ganhou? Eu nem sabia que você ia participar. Mas, enfim. Foi incrível. Foi a melhor coisa que eu falo. Gente, não contem pros outros as suas coisas. Sério. E eu sou muito assim. Tipo, não gosto de falar antes de acontecer. Não fala mesmo. Porque, meu... Que verdade. Daí, depois que eu ganhei, eu fui pro Miss Paraná. O Miss Paraná já era um concurso maior de mais meninas, né? Porque daí vai aumentando. E eu fui, me preparei pra caramba. Ó, vou achar aqui pra vocês verem. Preparei super. Tipo, me matava de treinar. Tipo, de fazer tudo, sabe? Me deixou achar, ó. Eu até... Eu era pra ter postado esse vídeo. Só que eu não postei. Gente, eu tava morena. Na época. Com cabelo mega já. Eu queria um vestido diferente. Aqui tava na prova a minha cara. Que linda. Ó, eu queria um vestido brilhante. Com uma capa. E uma fenda. Então, vocês viram aí que eu queria uma coisa bem diferente, assim, tá? Vou tentar chegar aqui. Aqui, ó. Eu falei que eu tinha gravado. Eu tava começando o canal. Tava gravando lá com o Resident. Eu vou gravar tudo pra vocês aqui do concurso. Já começou, já estou pronta. Eles são todas as minhas aqui. Esperando pra entrar no quarto. Gente, tô super ansioso. As minhas aqui, ó. 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 E essa foi a entrada que eu cheguei. Essa foi a entrada, né? A gente ficou lá três dias. Deixa eu ver. A gente ficou lá uns três dias no lugar. E daí tinha ensaio, enfim. Daí tinha mais... Não era só um desfile, né? Que teve. Teve mais... É... Pré... Agora esqueci o nome de tudo, gente. Que é o que aconteceu comigo. Tô esquecendo as coisas. Tinha... Pré-seletiva, lembrei. Daí tinha ensaio. E tinha todas as coisas. Deixa eu achar aqui. E daí tinha dois vestidos da pré-seletiva. Né? Eu vou filmar aqui pra vocês. E... E era vestido curto e biquíni. E eu que fiz a minha maquiagem, tá? Porque não podia ter maquiador nada. Você que tinha que fazer a sua maquiagem no seu cabelo. Tá, querida? Ó, de trás. Gente, essa foi a época que eu fiquei mais... Tipo assim, com a menor porcentagem de gordo da minha vida. Que é tipo 13%. Mas não por loucura, tá? É porque eu tipo tava me dedicando tipo real, 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 real. Ao concurso era uma coisa que... É que eu sou assim, gente. Se for me fazer uma coisa, tem que fazer bem feita, entendeu? Não vai de qualquer jeito e não se tá melhor nem mim. Eu penso dessa forma. E daí chegou no dia. Daí teve um desfile de maiô. E teve um desfile de curto e um longo, se eu não me engano. Eu não lembro direito. Deixa eu achar o meu aqui. Tão vendo? Olha eu. De rosa. Olha o meu, tá vendo? Ele fazia assim. Ele era lindo. Maravilhoso. Ele era perfeito. Daí eu vou mostrar pra vocês agora o meu desfile de maiô. Gente, eu arraso. Tá cansado. Olha as pernas. Não, sem brincadeira. Não, sem brincadeira, gente. Eu... Não, caramba. Tava top. Porque eu realmente sei o quanto foi o meu esforço. Então eu posso falar isso, entendeu? De ensaio, de tudo. Tipo, meu, real. Tipo, me dediquei real. Muito mesmo. Muito mesmo. Muito mesmo. O que que aconteceu? Ah, daí tem tipo, eliminatório de falar. De responder pergunta. Eu ganhei uma espopularidade daí. Que era por voto de Instagram. A Virginia me ajudou a postar o pessoal lá da casa. Eu já tava gravando com o Rezende. Então, eu já tinha seguidor nessa época. E se vocês me acompanham desde lá, você vai lembrar. Você deve ter me ajudado, votado em mim lá. E quando eu ganhei, tinha o mesmo. Aqui, ó. Vou filmar isso pra vocês verem. Essa... Então, gente. Tipo, assim... Foi isso. Foi esses desfiles que teve. Teve alguns mais, mas eu não tenho aqui. Tipo, teve as apressas, enfim. Mas foi muito bom. Óbvio. Aconteceram muitas coisas. Mais um meio ao caso aqui. Não quero falar. Vida que passa. Foi um momento importante pra mim. Eu aprendi muita coisa. Que a gente tem que tomar cuidado com as pessoas. Com as coisas. Enfim. Não vou passar disso. Não quero voltar nessa história. Eu quero lembrar só das coisas boas. Aconteceram umas coisas não legais. Que não me agradaram. É por isso que eu falo. Eu falo assim. Pra mim, deu. Tá ótimo. Me realizei nesses dois. Agora, seguir carreira aqui. Foi importante também pra mim. Foi muito bom. É aquilo. É experiências da vida. Mas eu gostei muito. Foi muito especial. E eu levo somente as coisas boas comigo. Mas foi isso, gente. Ai, eu amo competição. Eu amo... Eu posso um dia trazer os vídeos da patinação. Que eu já falei que eu ia fazer isso pra vocês. Mas eu não trouxe. Mas eu posso trazer aqui pra vocês verem também. Mas é isso. Queria mostrar pra vocês um pouquinho. Desfilando. Queria contar as coisas boas. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Sempre lendo de mim. Porque eu sou aqui. Pra sempre. Miss. Uma vez. Eu sempre miss. Então, não considero miss ainda. Dependente do tempo. Se você tem esses sonhos. Você tem a sua vontade. Vá. Ó. Uma coisa. Confie você e a sua família. Faz. Dá o seu melhor. De qualquer coisa que você vai fazer. Tá? Não tô te desanimando. Não tô falando. Não partiu. Só que agora nem tá pena. Eu acho, né? Mas é muito legal. Foi uma experiência incrível que eu tive. Dos dois. É isso. Se você tem vontade. Vai atrás. Mas sempre guarde o teu coração. Com todas essas coisas e pessoas. Tá? É isso que eu digo. Um beijo. Então, vocês. Se vocês quiserem que eu reaja. As minhas competições de patinação. Pra quem não sabe que eu me patinava. Patinação. Show. Enfim. Deixar muito like nesse vídeo. Que eu vou entender o que vocês querem. Tá bom? Coloquem aí nos comentários. Se vocês gostaram. E é isso. Beijo. Vocês.